Eu queria começar com o Célio. Célio, acabamos de ver, portanto, este pequeno filme, este pequeno documentário que mostra o Conselho Nacional de Eleições que dirigiu-se ao Conselho Constitucional. Fez a entrega do relatório final dos resultados anunciados quinta-feira, mas o Conselho Constitucional agora reserva-se em fazer uma verificação minuciosa de todos os editais e confrontando também com as reclamações. Mas antes de irmos na questão propriamente da contagem, da revisão de todos os votos, eu gostaria de saber, tu enquanto moçambicano, estando fora, e vimos a dirigente máxima do Conselho Constitucional a repudiar o assassinato de um advogado e de um político de proa, e vendo toda esta manifestação, muitos moçambicanos estão, digamos assim, descontentes, estão em rotura praticamente com o sistema. O que é que se oferece dizer à situação atual de Moçambique, Célio? É, bem, obrigado pelo convite, Alvor Mendes, saludações ao Luís Niaschote, creio que é boa noite a Moçambique agora. Agora, olhando para esta questão atual, temos a morte, o assassinato de dois moçambicanos ligados a um partido na oposição, e por outro lado temos a seguir a divulgação dos resultados por parte, gerais, por parte da Comissão Nacional da Loçãs. Esses dois eventos estão, de uma ou de certa forma, estão ligados com a situação atual, em Moçambique. A fúria popular tem a ver, por um lado, primeiro com o assassinato bárbaro e covarde de Elvino Dias e Paulo Guambe, e por outro com os resultados que, para muitas pessoas, não refletem aquilo que foi a realidade. Nesse momento, há muita falta de compreensão, não apenas por parte da população, mas também por parte do governo, por parte da população, falta de compreensão em saber se efetivamente os resultados anunciados pela CNE são verdadeiros ou não. Porque, como eu havia dito de outra vez quando participei na sua live, quando a CNE anuncia os resultados não publica os editais. Os resultados anunciados não têm confrontação. Agora, por outro lado, a forma como o governo tem estado a lidar com essa situação de manifestação, até o presente momento é de... como quem não... ou seja, não sabe... não tem nada a ver com o processo eleitoral, não tem nada a ver com os assassinatos que foram acontecidos. Não digo que o governo tem a ver com os assassinatos, não é isso que estou a dizer. Mas está numa posição branda a assistir o que é que está a acontecer e a tomar medidas que, em vez de minimizar, provocam mais fúria na população. Como foi o caso, a dias do corte de serviço de internet, a forma como a polícia tem estado a atuar, em vez de proteger a população, uma polícia que devia garantir a segurança da população, tem estado a agir deliberadamente contra a própria população. Foi interessante ouvir no pronunciamento da veneranda juíza, presidente do Conselho Constitucional, ela fazer um apelo para que a polícia cumpra com a lei. cumpra com a lei, um apelo que não foi feito pelo ministro do Interior e muito menos pelo próprio presidente da República. Não foi feito este apelo, mas ouvimos... Mas é uma coisa que me anima, Legeirão. Sim? Sim, sim, sim. Pode avançar. Exato. Estava a dizer que foi interessante ver esse apelo à polícia, à própria polícia da República de Moçambique, para cumprir com a lei. E a lei é clara quanto ao papel, à forma de ser e de atuar da própria polícia, que é garantir a proteção da população, garantir a proteção de bens públicos e ou privados. Infelizmente não é o que temos estado a constatar atualmente.